A nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Olímpico, na Avenida Campo Grande, esquina com a Esperantina. Uma reclamação, uma denúncia, na verdade, de uma moradora aqui do bairro e da Avenida Campo Grande, referente à situação que está a rua aqui e referente também a um bueiro, a rede de esgoto aqui, na verdade. Segundo ela, aquele bueiro ali está entupido e com as chuvas agora, a tendência é só piorar a situação aqui. Essa não é a primeira vez que isso acontece. Eles já vêm sofrendo com isso desde o ano passado. E com as chuvas, que nem ela vai citar na matéria para você que está em casa acompanhando, aqui fica alagado e acaba deixando a rua sem possibilidade de se transitar. E eles já reivindicaram, já cobraram da administração municipal que seja tomado uma atitude, mas ninguém até agora fez nada. E agora a Vanessa Pereira vem reivindicar que realmente eles façam alguma coisa antes que comecem realmente as chuvas de verdade na região norte aqui, especificamente no município de Rolim de Moura. Como ela está entupida, a água está passando por cima das estradas e cada vez que passa vai ocasionando um buraco maior e maior e as águas só começaram. E o buraco agora ainda está pequeno, mas daqui uns dias vai virar uma valeta que ninguém consegue passar. Nem carro, nem moto. E os moradores da rua que sofrem com isso. Como eu havia falado, eu já tinha conversado com o prefeito, o Aldo Júlio, no dia da limpeza da rua, se eles poderiam estar fazendo a revitalização dessa boca de lobo, mas até hoje nada. Falou que ia ser feito, mas não foi feito. Eu estou aguardando. Daí a gente fica indignado, porque a gente pede, mas a gente não é atendido. E você já pegou o contato de alguém, parece que você já procurou a Secretaria de Obras, mas ninguém dá uma resposta concreta? Sim, eu tenho contato de uma pessoa que foi até o Aldo, que me passou, falou que era para mim estar cobrando desse senhor. E esse senhor fala sempre para mim que o maquinário está no sítio, está fazendo serviço no sítio. Mas já faz mais de dois meses que esse maquinário está no sítio e não sai do sítio. Eu acho assim, tudo bem, tem que trabalhar em todos os pontos, mas também tem que ajudar aqui o bairro, porque depois que começar a chuva não vai adiantar eles mexerem mais. E daí vai ser um serviço perdido, porque ali a boca de lobo vai estar perdida, as manilhas que eles colocaram vai estar perdida, vai ter que fazer outro serviço, tudo de novo. Daí não tem necessidade, né? Então a necessidade é agora, antes da chuva. A única reivindicação de vocês então é que realmente seja limpo ali, liberado, para que a água desça, para que a água venha a escoar na boca de lobo da forma certa. Sim, o meu pedido, assim, eu acho que dos outros moradores aqui da rua, é esse, né? Que a boca de lobo seja desentupida, reaberta e que ela seja usada, né? Porque a água está passando por cima, então isso daí gera vários buracos na rua e que ele também dê uma revitalizada nessa esperantina, porque aqui a esperantina é desde o CTG da porteira até na entrada da 25, você vê só buraco, você não consegue andar de boa nessa estrada, nessa estrada não, nesse anel viário, que eles dizem ser anel viário, né? Então como que a gente vai estar passando por um anel viário que um anel viário não tem um asfalto que preste?